E aí, camarada terceiro peço, os alemão botar o bigode da carrajada de lançamento, porra E aí, 2R6, tu é o bravo de YouTube E aí, detém armamento na contenção da favela Pente e munição Se for papo de guerra e se você pensou que não Tá sendo monitorado De farol desligado Tu tá sendo avistado e se vim de vidro fumeiro Manda descer do carro Se mexer na cintura Vai morar com o diabo tipo o tráfico em Miami Os moleque são sagazes E se tenta dar golpe Já tá de cão pra trás e se vim de vidro fumeiro Manda descer do carro Se mexer na cintura Se liga só Tem R, detém armamento na contenção da favela Pente e munição Se for papo de guerra e se você pensou que não Tá sendo monitorado De farol desligado Tu tá sendo avistado e por tráfico em Miami Os moleque são sagazes E se tenta dar golpe Já tá de cão pra trás e se vim de vidro fumeiro Manda descer do carro Se mexer na cintura Vai morar com o diabo tipo o tráfico em Miami Os moleque são sagazes e se tenta dar golpe E se você pensou que não Tá sendo monitorado De farol desligado Tu tá sendo avistado Vai passar batendo na nossa visão não, hein E aí, camarada, seu peso Que ele não botar o bigode da carrajada de lançamento Fique aqui, né? Ele tá sendo amistado, hein? Outro recado, hein?